Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigada a todos. Fiquem com o vídeo e Deus nos comando sempre. O termo auto-educação, ele de certo ponto tem um duplo sentido ou contém em si uma contradição, um paradoxo, na medida em que, por um lado, toda educação é auto-educação. Porque o sujeito ativo do processo educacional é sempre o próprio estudante e jamais o professor. O professor apenas fornece uma ocasião, uma oportunidade ou alguns meios. Mas o sujeito criador do processo educativo é o próprio estudante, sempre e necessariamente, caso exista algum sujeito ativo. Às vezes não tem nenhum. Por outro lado, não existe nada que se possa chamar plenamente auto-educação. Quer dizer, o indivíduo que se eduque a si mesmo, sem nenhuma ajuda de fora. Isso nunca existiu, nem jamais existirá. Mais contraditório ainda seria o termo autodidatismo, porque esta raiz grega, ela significa propriamente instrução, treinamento ou doutrina, que é uma coisa que jamais o indivíduo pode fornecer para si mesmo. Então, de algum modo, toda a auto-educação está colocada entre esses dois extremos. Por um lado, quem quer que esteja estudando, está se auto-educando. E por outro lado, o auto-educar-se completamente é impossível. Você sempre precisará de alguma ajuda externa. O que se entende universalmente como educação sempre depende de alguma meta ou modelo que é colocado como termo final do processo educativo. Você vê em qualquer escola, você tem um programa de estudos durante o ano, você tem um exame final ao qual você deve submeter e que, idealmente, medirá o seu aproveitamento durante o ano. Então, este aproveitamento, tal como é medido ou pode ser medido por um exame, seria a meta daquele ano. No conjunto, existe sempre alguma meta ou modelo ideal. Esse modelo pode ser extremamente modesto, no sentido de aquisição de determinadas habilidades específicas que, em princípio, não afetarão muito no conjunto a sua personalidade ou a sua vida, até, por outro lado, um modelo integral de ser humano a ser idealmente reproduzido ou transmitido para o aluno. Por exemplo, onde você tem, em certas escolas técnicas, por exemplo, você pode perfeitamente aprender computação ou aprender corte e costura ou qualquer outra coisa desse tipo, sem que isso seja a passagem de um modelo de conduta. Quer dizer, isso não vai alterar a estrutura da sua inteligência, da sua consciência. Você vai apenas introduzir um elemento, que pode mexer um pouquinho no conjunto, mas sem alterá-lo profundamente. E, por outro lado, você pode ter algo, por exemplo, como a educação jesuítica, baseada, vamos dizer, em modelos fixos de conduta intelectual, moral e social, que deveriam, idealmente, ser transmitidos aos alunos, de modo a poder garantir que a ordem jesuítica, a componer de Jesus, fosse composta inteiramente de pessoas, vamos dizer, com uma certa estrutura, que, no essencial, coincidissem em uma certa estrutura de personalidade. Então, não é possível nem mesmo pensar em nenhum projeto educacional, seja para educar os outros, seja para educar você mesmo, sem você pensar na questão da meta ou modelo. Quer dizer, onde é que nós queremos chegar? Então, não é possível fazer um manual de auto-educação, um manual do autodidata que sirva para todas as pessoas. Para isso, seria necessário conceber, vamos dizer, um modelo de meta final que fosse adequado para todas as pessoas em todos os ambientes sociais, culturais, etc. Isso é absolutamente impossível. Portanto, nós temos que limitar severamente o nosso campo, e deixar claro, desde o início, a questão para quem este curso é dirigido e para quem esses princípios e métodos podem funcionar. E a resposta não é tão difícil assim. Este curso foi feito para um público muito específico, que é o público dos meus alunos, seja aqueles que frequentam atualmente os cursos do Seminário de Filosofia, seja aqueles que os frequentaram, ou pretendem voltar a frequentar. Quer dizer, há um público já mais ou menos formado e estabilizado em torno deste trabalho. E os preceitos e métodos que eu vou dar aqui servem para estas pessoas e não para quaisquer estudantes. O que define, idealmente, pelo menos, o aluno do Seminário de Filosofia? Desde o início, eu deixei muito claro que o meu propósito não era simplesmente educar pessoas do modo geral, mas educá-las para uma finalidade muito clara, muito definida e muito vinculada à presente situação histórica, social e cultural de um país determinado, que é o Brasil. Então, este curso foi feito para pessoas que pretendem desempenhar um certo papel dentro do panorama cultural brasileiro. Este papel é definido pela própria situação, que é a de uma devastação cultural, que já vem há mais de 20 anos, e que, por incrível que pareça, começa a dar, vamos dizer, uns vagos e débeis sinais de recuperação, com, às vezes, um outro livro que se publica aqui e ali, onde você vê uma espécie de retomada de um esforço sério de compreensão da situação. Mas, durante 20 anos, nós podemos dizer que a cultura superior praticamente desapareceu do Brasil. Isso não quer dizer que não houvesse nenhuma faculdade, nenhum professor dando algum curso muito sério de alguma coisa. Mas, é claro que esses professores existem, está certo? E, na verdade, nem são tão poucos assim. O problema é que o trabalho deles se desenvolve estritamente dentro do quadro pedagógico determinado, deve ser versando sobre assuntos determinados da sua área profissional e pedagógica, sem ter um alcance cultural mais geral. Ou seja, sem poder se incorporar numa espécie de debate cultural nacional. Sem entrar, portanto, na história das ideias brasileiras. Então, não apenas porque não chega a um público maior, mas porque não versa sobre assuntos e sobre temas que sejam de importância para a compreensão da situação real na qual estamos vivendo. Por exemplo, se um sujeito fizer... Vamos aqui fazer um belo trabalho de tradução e notas das Odes de Píndaro. Então, eu digo, bom, é um trabalho intelectual louvável, etc. Porém, a distância entre isto e a situação existencial do momento é muito grande. É claro que um homem de gênio pode estudar qualquer tema, por mais remoto que seja, e ele saberá vinculá-lo às questões existenciais fundamentais do momento. Se vocês lerem os ensaios literários do Otto Maria Carpó, vocês sabem do que eu estou falando. Não importa de qual autor ele está falando, pode ser de qualquer época ou lugar, sempre aquilo é encarado desde o ponto de vista dos problemas vitais do ser humano que está vivendo naquele momento. Está certo? Mas, é evidente que nem todo professor de literatura ou de história pode fazer isto. Está certo? Então, o que essa gente fará é um trabalho, vamos dizer, respeitável dentro da sua área específica, mas sem nenhum peso para o entendimento dos problemas colocados pela vida mesma neste momento. E é justamente isso que define, vamos dizer, a alta cultura de um país. Quer dizer, são criações culturais de alta qualidade e que são uma resposta, de algum modo, às angústias, temores e questões, perguntas existenciais daquele momento. Está certo? Como, vamos dizer, as questões fundamentais são, de algum modo, vivenciadas por todo mundo, ainda que nem todo mundo saiba expressá-las corretamente. Então, estas questões são, vamos dizer, o eixo, é o centro unificador da cultura nacional em um determinado momento. Está certo? Então, por exemplo, você imagina, se você tomar, por exemplo, a literatura soviética de todo o século XX, está certo? Não há um grande trabalho, nenhuma obra de criação literária, de meditação filosófica ou sociológica ou histórica que não tenha nada a ver com a situação vivida pelos cidadãos da União Soviética naquele momento. Alguma referência, vamos dizer, aos prisioneiros do Gulag, aos 20 milhões de mortos, etc., tem que ter. Não há como escapar disso, está certo? Então, você vê que a preocupação de todos, Sersson Genitz, Zinoviev, Bulgakov, uma infinidade de escritores, a preocupação de todos eles era a seguinte, é entender o que era a sociedade soviética, o que significava viver ali, está certo? E quais são, vamos dizer, as possibilidades que um ser humano tinha dentro daquele ambiente. Não importava qual é o assunto nominal do qual eles estavam falando, do qual eles estivessem falando, essas questões básicas eram o centro. Claro que para buscar uma resposta a essas angústias do momento, você pode buscar inspiração em fontes remotíssimas. Você pode, sei lá, buscar uma resposta no teatro grego, nas obras de Homero, de Shakespeare, ou na literatura chinesa, quer dizer, não importa o assunto nominal, importa, vamos assim dizer, o ângulo existencial desde o qual você está enfocando a questão. E é nesse sentido que eu digo que a cultura superior desapareceu do Brasil nos últimos, pelo menos, 20 anos. Na verdade, 30, não é certo? Ou seja, não há nenhuma tentativa, mas nem a mais tênue possível de responder à questão. Dentro da escala da humanidade em geral, o que significa ser brasileiro nesse momento? Quer dizer, o que é a vida humana no Brasil no momento que estamos vivendo e como medi-la dentro da escala de valores universais? Não houve nem meio, não estou dizendo que as pessoas fracassaram, estou dizendo que as pessoas nem tentaram. Então, anteontem, conversando com um grupo de alunos em casa, eu dei um exemplo, por exemplo, de fenômenos sociais de importância enorme, que passaram simplesmente despercebidos, que não há a menor reação intelectual àquilo, não há a menor tentativa de entender aquilo e de avaliar o que aquilo representa para o conjunto da população brasileira, ou pelo menos para as pessoas mais sensíveis dentro da população brasileira. Esse tema era o seguinte, é só para dar um exemplo. Então, eu notei que na cidade de São Paulo, a classe mais rica, a classe chamada classe dominante, ela sempre se mostrou incapaz de defender o seu território. Então, primeiro, eles desbravam uma certa área, constroem seus casarões e vão morando lá, mas a primeira invasão de uma classe mais baixa, eles se retiram e vão para mais longe, e mais longe, e mais longe, e mais longe, e mais longe. Eu me lembro, por exemplo, de uma época em que uma rua chamada Rua Augusta ainda era uma rua elegante. Depois virou uma rua de comércio, depois virou uma rua de prostituição, e depois virou uma rua de mendicância. E aonde foram parar as pessoas que estavam ali? Bom, até a década de 80, elas iam para um lugar chamado Morumbi, que era longe pra caramba, e se refugiavam no Morumbi. Hoje em dia, o Morumbi também já está invadido, e eles foram parar mais longe, e mais longe, e mais longe. Então, você vê, se uma classe não exerce um domínio territorial, em que sentido você pode dizer que ela é dominante? Então, bom, o Brasil parece ser uma classe rica, mas não uma classe dominante. É uma classe apenas que tem mais dinheiro que os outros, mas não tem poder efetivo, não tem poder sequer para determinar onde ela própria deve morar. Então, é claro que, tão logo eu digo isso, vocês veem que as coisas foram realmente assim, aqueles que conhecem a cidade de São Paulo, devem ter havido fenômenos similares em outras cidades. Você imagina, por exemplo, o que aconteceria aqui nos Estados Unidos, se um comércio de bugigangas, um bando de camelôs, ocupasse Wall Street, expulsasse os bancos. todo mundo entenderia que aquilo é uma crise nacional. No entanto, no Brasil isso já aconteceu várias vezes e ninguém percebeu. Esse é o ponto. Nós, que somos gente de estudo, nós podemos interferir muito pouco no que acontece. A nossa obrigação não é fazer com que as coisas aconteçam, impedir que elas aconteçam, mas é registrar que aconteceram e tentar compreendê-las e passar uma compreensão daquilo para as próximas gerações, para que elas tenham uma ideia de qual é o pano de fundo histórico dentro do qual elas surgiram. Então, isso quer dizer que no Brasil, pelo menos há três gerações, as pessoas vêm nascendo, calculando uma geração mais ou menos em 15 anos, as pessoas vêm nascendo e sendo jogadas dentro de um panorama onde não tem nenhum fundo histórico. Elas não sabem em que capítulo da história elas estão entrando. Elas não sabem qual é o enredo do qual fazem parte. E ninguém lhes diz isso. Isso quer dizer que não só esse processo que eu descrevi, mas muitíssimos outros aconteceram como no filme Excalibur, quando o mago Merlin se transforma em dragão. e ele diz que a transformação tem que se dar no escuro e no meio da névoa, para que ninguém perceba o que está acontecendo. Então, isso quer dizer que houve um processo desse tipo. E, evidentemente, isso tem, literalmente, um efeito mágico na cabeça das pessoas. Então, como elas não sabem o que estava acontecendo antes, elas não têm medida do que está acontecendo agora. e, portanto, elas também não sabem qual é o papel deles, delas próprias, no conjunto. Você não sabe qual é o enredo da história, mas você é como um ator que fosse jogado, de repente, no meio do palco, sem que as pessoas lhe informassem se ali estão representando Hamlet, o rigoleto ou o teatro grego ou qualquer outra coisa. Ou seja, você não sabe qual é o enredo, não sabe qual é o seu papel, não sabe o que você deve dizer e não entende as respostas dos outros. Um dos efeitos mais óbvios disto é a total insegurança. Quer dizer, as pessoas não sabem o que a sociedade está exigindo delas, não sabem quais são as regras de conduta que as levarão ao sucesso ou ao fracasso, não sabem se estão agradando ou desagradando, não sabem se são aceitas ou não e, resultado, vivem numa permanente insegurança. Mas, não sabem que isto é insegurança, porque nunca sentiram outra coisa. Então, a insegurança se tornou uma espécie de estado natural do brasileiro. E, naturalmente, a busca de alívio, a busca de proteção, a busca de alguma coisa na qual você possa se agarrar é a preocupação mais constante que a gente observa nas presentes gerações. Então, de modo geral, são pessoas, então, sem valores claros, sem caráter, sem coragem, sem fibra, está certo? E, nas últimas gerações, o que a gente vê é um show de covardia como eu nunca esperei ver na minha vida. Para vocês terem ideia, vamos dizer, da superfície de contraste, eu posso dizer que, na minha geração, que chegamos, vamos dizer, a idade adulta, a primeira juventude, 18, 20 anos, por volta, em meados dos anos 60. na minha geração, um sujeito covarde destoava horrivelmente e não era aceito, não era bem aceito. Por exemplo, numa briga de rua, se fosse forte, se fosse fraco, se os seus amigos se metiam numa briga de rua, você tinha que ficar lá e apanhar junto com eles. Se você não conseguir bater em ninguém, pelo menos apanhar honradamente. Isso era normal. Para aqueles que se envolveram, por exemplo, em militância política, como eu mesmo e como muita gente fez, então, a exigência de coragem era muito maior. Muito maior. Eu me lembro que quando houve o golpe de 64, existia uma entidade chamada União Paulista dos Estudantes Secundários, onde eram todos comunistas, evidentemente, e aquela entidade foi cercada pela polícia e um amigo meu, se não me engano, já falecido, chamado Otto Maracajá Branquinho, foi pelo muro de trás, ludibriou a polícia, saltou o muro e roubou todo o arquivo para salvar, deu uma ameaça de prisão, de repressão, milhares de estudantes que ele nunca tinha visto na vida dele. E ninguém mandou ele fazer isso. Ele simplesmente percebeu que a coisa ia acontecer e que havia um risco. E foi lá e fez a coisa certa. Então, quando as pessoas estão inseguras e com medo, a preocupação de fazer a coisa certa nunca aparece na mente delas. A primeira preocupação é assim, como que eu vou me preservar? Olha, nós sabemos que o se preservar é impossível, que a vida é constituída de riscos o tempo todo. Então, quer dizer, fazer a coisa certa é possível, preservar-se não é possível. então aqueles que resolvem arriscar e fazer a coisa certa, acabam fazendo alguma coisa e adquirem ao longo da vida, ao longo da sucessão dos seus atos, uma história e um senso de identidade. Então, quando perguntam, fulano, quem é você? Eu sou o cara que fez isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, a resposta é contar uma história e essa história é constituída dos seus feitos e os feitos são aquelas coisas que você fez em resposta à pergunta qual é a coisa certa a fazer? Claro que dentro de uma escala onde há muitas diferenças e podendo ser até que a coisa certa não fosse objetivamente aquela que você fez, mas foi a que lhe pareceu sinceramente ser a coisa certa. não é isto? Então, passados, passado quase meio século e nós observamos reações de covardia como sendo quase obrigatórias no Brasil de hoje, eu digo, bom, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Aconteceram inumeráveis processos históricos sociais que não foram sequer descritos não foram conscientizados de modo que as novas gerações entram no panorama da existência sem nenhum script. Está certo? Ou seja, você pode até rejeitar o script, mas você tem que saber qual é o script que você está rejeitando. Se não existe absolutamente nada, bom, então você pode copiar modelos fortuitos que você viu na televisão naquela semana e naquele momento aquilo vai lhe parecer um papel que corresponde à sua pessoa, está certo? E à sua vida e que faz um sentido. E uma vez conheci um rapaz de São Paulo que fazia dois meses que ele havia descoberto um negócio chamado surf. E ele disse assim, o surf é a minha vida. Ele disse, que bom, uma vida de dois meses. Como é que você sabe? Vamos dizer, passados dez anos, você vai dizer, aquilo foi a minha vida. Talvez já tenha largado, arrumou emprego, largou o surf. Então, quer dizer, você pode se apegar a esses modelos de curta duração, modelos passageiros, mas isso não vai aplacar o seu temor, não vai aplacar a sua insegurança. E não vai lhe dar nenhuma sensação de ser alguém. Quando você sente que você não é ninguém, então o desejo de ser alguém se torna uma coisa dramática e urgente. Mas você não sabe quem você quer ser. Você não tem os modelos, você não tem os scripts, você não tem um repertório de escolhas, você só tem uma coleção de pessoas que estão tão incertas quanto você, mas que pelo número delas, você imagina que elas são mais fortes do que você, você tem uma coletividade. Então, o desejo de ser aprovado por essa coletividade, o desejo de parecer normal, se torna uma verdadeira obsessão neurótica. e esta obsessão neurótica é o objetivo de vida de quase todos os brasileiros da presente geração. Mas acontece o seguinte, aquelas pessoas perante as quais você está tentando parecer que é alguma coisa, em primeiro lugar, não estão interessados em você de maneira alguma. Então, você entra naquela dialética do tímido. O tímido entra numa festa e ele age como se todo mundo estivesse prestando atenção nele, quando na verdade ninguém está. E este é precisamente o problema. Então, se estivessem prestando atenção em você, porque você alguma importância tem para eles, não para você mesmo. Mas, como ninguém está prestando atenção, você sente um vazio em torno. E neste vazio, a necessidade de ser aprovado pelos outros se torna ainda mais intensa para você ter alguma referência e saber o que fazer. Então, isto aqui é um círculo vicioso que é como você amarrar a salsicha no rabo do cachorro e ele vai ficar correndo atrás da salsicha o resto da vida e não vai alcançar. Então, eis porquê o Brasil é hoje o recordista mundial de casos de depressão. se você falasse isso 30 anos atrás seria impossível. Em épocas em que as pessoas eram muito mais pobres, em épocas até em que havia menos liberdade e havia menos oportunidades de emprego etc. As pessoas não eram tão infelizes. Ao contrário, turistas, viajantes que vinham da Europa, dos Estados Unidos, sempre notavam que o brasileiro em média era um povo muito feliz. Eu falei em surf, eu conheci um americano que era campeão mundial de surf e que ele para escapou do serviço militar ele saiu correndo dos Estados Unidos e foi parar numa praia no Brasil. Não só tinha gente pobre, nos caissaras. E ele disse eu nunca vi pessoas tão alegres quanto aqueles. Você não pode mais dizer isso do Brasil de hoje. O país que era alegre se tornou campeão mundial de depressão. Se você procurar algum estudo sério de por que que isso aconteceu, você só vai encontrar respostas estereotipadas. Por quê? Porque essas respostas são buscadas por estudiosos que se atém aos métodos e conceitos da sua ciência em particular. Quando, para você entender uma coisa dessa, você precisa de uma amplitude de informação que vai assim, desde as estatísticas até a compreensão, as mudanças de linguagem, os estilos de vestir, etc, etc. Ou seja, você precisa de um verdadeiro historiador para contar uma coisa dessa e não um sociólogo formado na PUC, ou um economista da Fundação Getúlio Vargas. Então, quando aparece alguém tentando diagnosticar qualquer coisa que esteja acontecendo no Brasil, o diagnóstico surpreende pela sua pobreza, pela sua estreiteza mental e pela sua absoluta incapacidade de explicar o que quer que seja. às vezes, esta incapacidade é ainda duplicada pela intervenção de preconceitos ideológicos que já determinam de antemão o tipo de causa que o sujeito deve encontrar. Isso então, aí, vamos dizer, as distorções, as fantasias não têm mais limite. Então, quer dizer, você tem, por um lado, pessoas bem intencionadas, mas sem o aparelhamento intelectual necessário para estudar aquilo que estão estudando, para investigar aqueles fenômenos que estão estudando, e, por outro lado, pessoas que não querem investigar nada, que querem apenas produzir mais, vamos dizer, um reforço de imagem do seu partido, da sua facção, do seu grupo de referência. Compartir, comente, curta os vídeos e ajude a divulgar cada dia mais. Há duas ou três gerações, o Brasil está vivendo no escuro. As pessoas não sabem o que está acontecendo e não entendem. Por exemplo, se você acompanhar o que aconteceu na literatura brasileira, o Brasil é um país que ficou 30 anos sem literatura superior. Isto nunca aconteceu em nenhum país do Ocidente. Por mais pobre que fosse, você vê que países que estão vivendo na miséria, atormentados por guerras, por epidemias, etc, etc. Justamente aí, a criação literária é uma reação do espírito, onde você vê que alguns indivíduos não se deixam submergir na miséria geral e tentam reagir dentro daquela pequena escala onde elas têm algum poder. Falei, qual é o meu poder? Bom, meu poder é só de entender o que está acontecendo e eventualmente representá-lo. Se você observar a riqueza da literatura soviética durante o século XX, ou a riqueza da literatura que vem de tantos países da África, e você compara o que aconteceu no Brasil, é uma coisa de deixar você profundamente envergonhado. ou seja, não aconteceram coisas tão ruins no Brasil. Muita coisa no Brasil melhorou. Digamos, por mais antipetistas que nós sejamos, nós não podemos deixar de reconhecer que a economia brasileira não vai tão mal. Não vai tão mal quanto seria de esperar. Por exemplo, a questão, vamos dizer, da escolaridade. quando eu tinha 20 anos e fui trabalhando na mídia, eu sabia ali que apenas 30% dos brasileiros tinham acesso a instrução. Instrução primária. Hoje em dia, você não tem uma criança fora das escolas. Você tem vaga sobrando. Por pior que seja a educação que ali se transmite, você não pode negar que do ponto de vista quantitativo, ao menos, foi uma melhora extraordinária. Então, isso quer dizer que do ponto de vista puramente material ou econômico, a coisa não piorou tanto. Também não houve nenhuma epidemia, não houve nenhuma guerra, não houve nenhuma revolução, nenhum morticínio, não houve nada disso. Então, por que as pessoas estão assustadas? E por que elas não conseguem reagir intelectualmente à situação? Bom, elas não conseguem reagir intelectualmente porque elas nunca reagiram intelectualmente e porque a geração anterior também não reagiu intelectualmente. Ou seja, a atividade normal do espírito humano que é tentar apreender o que está acontecendo e representá-lo de acordo com os instrumentos que você tem, simplesmente cessou. Então, eu não posso negar que houve nisso uma certa interferência de um elemento ideológico. Na medida em que uma esquerda militante tomou posse do aparato universitário, do aparato educacional de modo geral, então isso quer dizer que eles só treinaram pessoas para repetir o mesmo discurso que convém à sua facção, ao seu partido e isso implica necessariamente não estudar certas coisas, não ver determinados fatos, não falar de determinadas coisas e em suma não perceber uma série de coisas. Não é que isso aconteceu, mas isso explica? Claro que não, porque quantos homens de talento são necessários para escrever um bom romance? Um. Portanto, nenhum fenômeno coletivo pode explicar a falta desse um. a única coisa que explica é o seguinte, ninguém fez porque ninguém quis, e ninguém quis porque ninguém teve a ideia de fazer. Então, aí nós entramos na seguinte constante histórica, não há causas para o que não aconteceu. O que não aconteceu, não aconteceu porque ninguém fez acontecer. Não há explicação para isto. Então, o que houve foi, vamos dizer, uma omissão generalizada, uma desistência, uma demissão generalizada. Claro que você pode descrever fatores externos que desestimularam as pessoas, mas desestimular é uma coisa e impedir é outra, completamente diferente. ninguém o impediu de fazer. Apenas não havia aparentemente nenhuma recompensa externa que estimulasse você a fazer isso. Porém, eu digo, quando que algum grande romancista ou artista ou filósofo precisou de uma recompensa externa para fazer o que ia fazer? Nunca. Às vezes, sim. Por exemplo, Virgílio escreveu a Eneida porque o governo pagou para ele escrever. Mas se não pagasse, ele ia escrever do mesmo jeito. E você vê que, em geral, as grandes obras da literatura, do teatro, das ciências e das artes não receberam prêmios ou estímulos externos. e justamente a inexistência de estímulos externos era um estímulo a mais para essas pessoas. Porque você dizia, olha, eu já estou aqui ferrado mesmo, a minha situação não vai melhorar, mas então, pelo menos, intelectualmente, eu vou fazer alguma coisa que preste, porque isso não depende de ninguém, não depende da minha situação social, depende apenas de um negócio muito barato, vamos dizer, papel e lápis, por exemplo. se você é um pintor, bom, precisa um pouquinho de mais dinheiro para comprar tinta, mas isso aí também não é tanto. Então, são coisas que podem ser feitas com o mínimo de recursos. Vamos supor que você seja um compositor, você tem ideias maravilhosas de sinfonias e óperas que você vai compor. Bom, mas não há estímulo externo, ou seja, ninguém vai encenar a minha ópera, ninguém vai tocar a minha sinfonia, e daí? A sinfonia existe a partir do momento que ela está escrita, não a partir do momento em que alguém a tocou. todo mundo conhece a história de Beethoven, Beethoven não podia ouvir o que ele mesmo compunha, e que ele parou de compor por causa disso, e ele falou, não, aí compõe mais ainda. Eu não posso nem ouvir, mas eu posso inventar. Então, isso quer dizer que o estímulo a criação intelectual artística não vem de fora, mas algum sinal de que aquilo existe você precisa receber. Então, por exemplo, quem jamais tivesse visto um teatro ou ouvido falar de peça de teatro, não poderia escrever a primeira peça, porque para isso ele precisaria inventar não a peça dele, mas ele precisaria inventar o gênero teatral inteiro? Isso não é possível, né? Então, digamos, numa civilização, numa cultura onde não exista a pintura, você vai ter que inventá-la, e os outros nem vão entender o que você está fazendo, mas você não vai encontrar nenhuma civilização assim, nenhuma cultura assim. Então, algum sinal externo você precisa receber para despertar o desejo. E foi isso que faltou. Então, isso quer dizer que em todo o ambiente educacional e o ambiente de mídia brasileiro, não houve nenhum estímulo a que ninguém tentasse investigar o que quer que fosse. Por exemplo, a hipótese de que um negócio chamado ciência social exista para entender o que está acontecendo, parece não ter passado pela cabeça dos professores de ciências sociais ao longo dos últimos 30 anos, porque eles estudam tudo, menos o que está acontecendo, a não ser quando aquilo que está acontecendo já vem catalogado em conceitos costumeiros e pode ser descrito por técnicas já usuais e costumeiras também. Então, por exemplo, digamos, as taxas de criminalidade. Você não precisa inventar nenhuma técnica estatística nova e formidável para você fazer estatísticas de criminalidade, aumento da criminalidade. Então, isto, um sociólogo pode fazer, mas não irá muito adiante disto. Outra coisa que ele também pode fazer é continuar estudando os mesmos temas que já foram estudados 30 ou 40 anos atrás, mais ou menos dentro das mesmas linhas. Principalmente se essas linhas tiverem um certo prestígio político-ideológico. Por exemplo, houve uma época, não sei se ainda é, em que António Gramsci era o autor mais citado em trabalhos universitários brasileiros. António Gramsci escreveu muito pouco, são seis volumes apenas. Qualquer pessoa, vamos dizer, com um treino rudimentar de marxismo entende mais ou menos o que ele está falando. E, pior, você já recebe do exterior uma bibliografia oceânica a respeito do cara. Então, o que você vai descobrir a respeito de António Gramsci? Nada, você vai falar o que já foi falado. E isto é muito fácil. Então, trabalhos desse tipo existem de monte. Então, uma vez eu me lembro que isto aí já faz bastante tempo, eu fui, como jornalista, assistir a uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E, como tinha muitas conferências ao mesmo tempo, eu tive que escolher, eu falei, vou escolher um assunto e vou ficar naquele. Não vou me dispersar. Então, eu escolhi os trabalhos de psicologia. Então, havia ali 102 comunicações, das quais 91 eram estudos sobre ratinhos que já tinham sido feitos milhares de vezes em universidades americanas e europeias. Aí o pessoal ia repetir o mesmo estudo, chegava às mesmas conclusões e confirmava que em tais ou quais circunstâncias os ratinhos se comportavam de tal maneira. Então, se esses trabalhos não existissem, não faria a menor diferença. Por quê? Porque ninguém no universo acadêmico internacional lê trabalhos científicos brasileiros. Esses trabalhos quase nunca são citados. eram os próprios autores desse trabalho, em que isso afetou a sua vida? Em absolutamente nada, porque o que eles descobriam já tinha sido descoberto. então aquilo foi feito apenas para cumprir uma obrigação escolar. E tudo aquilo, isso é muito importante, tudo aquilo que é feito com finalidade escolar não tem finalidade alguma. Porque o que que é uma escola? Uma escola é um ambiente teatral, artificial, onde tudo é fingido. Nada é para valer. Tudo é apenas para você aprender e você ser testado. isso quer dizer o seguinte, se você, por exemplo, você era um cálculo num curso de matemática, qual é o efeito que isso tem? Isso exerce efeito sobre quem? Só sobre você. Porque aquilo é para o seu aprendizado e para medir o seu aprendizado. Aquilo não é para ser usado na realidade. Então, e isso vale da escola primária até a universidade. Quer dizer, tudo aquilo que é exclusivamente escolar é imanente, é interno e só vale para as finalidades daquele ensino sem ter efeito nenhum no mundo real. Então, claro que há exceções, mas em geral a escola é assim. Então, isso quer dizer que a totalidade dos trabalhos publicados no Brasil sobre o que quer que seja nos últimos 30 anos teve apenas finalidade escolar. Não serviu para nada, não modificou nada na hora das coisas, não foi usado por ninguém, não foi sequer lido por ninguém. Você acha que alguém vai ler algum trabalho científico só para saber se o autor da coisa está à altura das exigências escolares? Você acha que algum cientista no mundo tem tempo para ler esse tipo de coisa? Ninguém lê esses negócios nunca. Quer dizer, o seu trabalho científico tem importância se ele transcender a finalidade escolar e ele entrar então no fio da história daquela ciência. Quer dizer, eu descobri algo que o pessoal não sabia antes e está aqui. Essa contribuição pode ser muito modesta e sempre é. Qualquer contribuição científica de qualquer natureza é modesta. Porque você sabe que em seguida vai vir outro cara que vai acrescentar outra coisa e outra coisa e outra coisa e outra coisa e outra coisa. Porém, a sua contribuição é como um elo numa corrente. O seguinte vai precisar de você. No fim das contas você vai ser esquecido como todo mundo, mas você terá contribuído para essa sucessão, para essa escalada, de descobertas que constituirá o patrimônio científico erudito que será passado a geração seguinte. Então, se as suas investigações científicas, sociológicas, históricas, etc, efetivamente nada acrescentam, então você não fez nada. Você só mostrou para sua mãe que você é um bom estudante. e isto é o máximo. Quando as pessoas chegam a fazer isto, nossa senhora, no Brasil já é uma glória, o filme já é considerado um gênio. Então, isso quer dizer, há 30 anos o pessoal está produzindo apenas trabalhos escolares. agora, naqueles setores que não constituem propriamente uma atividade escolar, como, por exemplo, a literatura de ficção ou o teatro, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Zero, 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 durante 30 anos. Bom, então, nós estávamos perguntando, quantos estudos apareceram na Universidade Brasileira sobre a obra do Bruno Valentino? Nenhum até agora. Quer dizer, é uma total incapacidade de reagir mesmo àquilo que é supremamente esquisito e que, num primeiro momento, chama a atenção. Você não pode esquecer que o Bruno apareceu no Brasil através de uma matéria de página inteira no Globo, assinada pelo Arnaldo Jabor e, em seguida, concedeu mil entrevistas, ganhou prêmios, etc, etc. Bom, mas isso é apenas uma reação social, não uma reação intelectual. Então, só por este fato você vê o estado de total letargia mental em que caiu o Brasil. Quer dizer, não se reage nem mesmo a uma obra dessas dimensões. isso tudo sinceramente não é normal. Isso não pode acontecer. E, no entanto, está acontecendo. E este próprio fenômeno, por esquisito que seja, ele também não chama a atenção. Ou seja, quanto mais insensível você fica, menos você percebe que está insensível. em geral, os cadáveres não percebem que estão mortos. Isso que a alma do sujeito sabe, bom, ela pode perceber, mas o cadáver não está sabendo de nada. isso tudo eu estou dizendo para explicar para vocês qual o tipo de pessoa a que se dirige este curso. São as pessoas que percebem isto e que acham que devem fazer alguma coisa. O curso se dirige exclusivamente a estas pessoas. Isto quer dizer as pessoas que têm um certo sentimento de dever para com o país e a sua história. são pessoas que sentem isto e não pode continuar assim. Então, por mais burro que eu seja, eu tenho de fazer alguma coisa. Eu não posso deixar a bola cair completamente. Aliás, a bola já caiu, nós temos que pegar no chão. Portanto, o curso se dirige a pessoas que pretendem desempenhar algum papel na vida intelectual. Porém, desempenhar um papel na vida intelectual não é a mesma coisa que você ser um intelectual no sentido brasileiro da coisa. Ou seja, você desempenhar certas funções, publicar em certos lugares, ser entrevistado pela Folha de São Paulo, aparecer no programa do Paulo Guiraldelli e assim por diante. Não quer dizer isto. Para que a efetividade da vida intelectual correspondesse aos papéis sociais assim denominados, seria necessário precisamente que nada do que eu estou dizendo que aconteceu tivesse acontecido. Ou seja, seria necessário você ter um panorama de uma vida intelectual mais ou menos normal, onde você tem um público relativamente qualificado para julgar o que é melhor, o que é pior e para discutir as novas situações que se apresentam. Por exemplo, se vocês acompanham o movimento de ideias na França, deveriam fazer isso, vocês notariam o seguinte, que a literatura francesa está numa crise enorme, quer dizer, há muito tempo não aparecem obras literárias que mantivessem o padrão de 50 anos atrás, porém, isso é objeto de constante investigação e debate. E note bem, isso não quer dizer que não haja obras literárias de valor. Ah, apenas elas não se comparam àquelas obras que você tinha de 50 anos atrás, Malot, Moriak, Bernanot, etc, quer dizer, houve uma baixa de qualidade e isso é suficiente para que eles fiquem muito preocupados. mas no Brasil não houve uma baixa de qualidade, houve uma extinção total e por isso mesmo ninguém se preocupa. Então, é claro, quando o filho está doente você se preocupa com ele, mas depois que ele morrer você não se preocupa mais, né? Coitado, está tão falecido, o que nós vamos fazer? Ninguém coloca esse problema, tá entendendo? Então, é esta mais ou menos a situação do Brasil. Não, mas não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto